Sonhar traindo o esposo, para muitas culturas pode significar pecado, para a grande maioria dos profetas do youtube, significa a presença de espíritos, o qual se apossou da pessoa. Saiba que é comum ver esse tipo de sonho sendo associado a espíritos, fazendo com que o espírito seja o grande vilão do sonho, ou seja, segundo os profetas a traição não é culpa da mulher, e sim do espírito. Curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é escrito. A mulher não deve se sentir culpada de ter traído seu esposo durante o sonho, afinal foi apenas um sonho, isso pode acontecer por diversos fatores, pode ser um desejo antigo, de vários anos atrás, que mesmo depois de ser casada, só foi transformada em sonho apenas agora. Sabe que muitas pessoas do passado, elas podem ser representadas por pessoas recentes, pessoas conhecidas, portanto sonhar traindo o esposo, pode ser um amor do passado, sendo representado com uma pessoa conhecida, uma pessoa do presente. Pode ser até mesmo, alguns desejos reprimidos da mulher, as pessoas que representam os sonhos, elas devem ter cuidado em separar os desejos humanos, os sentimentos humanos, de alguns ataques espirituais. O ser humano, ele deseja muitas coisas ao longo do seu dia, ao longo de sua vida, isso tudo é guardado em seus pensamentos, podendo se manifestar facilmente em seus sonhos, sem colocar a culpa em espíritos. Sonhar que está atraindo o esposo, pode ser a representação exata, de alguns desejos que a pessoa está tendo, alguns desejos do passado, alguns desejos do presente, alguns desejos que estão muito escondidos na mente da pessoa, e foram refletidos nos sonhos. Não foi culpa de espíritos, curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é escrito. Não foi culpa de espíritos, curta, compartilhe e se inscreva.